Olá amigos e seguidores do Galeão Motorhome, eu sou o Luiz Uau, tchau! Nós somos Galeão Motorhome, a gente viaja o Brasil, conhecendo cidades, culturas e mostrando pra vocês, levando o César de Corona com a gente. Hoje nós estamos em Lampere, Paraná, né Clodinha? E agora a gente se segue em destino a Santa Catarina, né Clodinha? Você que chegou no canal agora e ainda não é inscrito no canal do Galeão, vai lá, se inscreva rapidinho aí, já ativa o sininho pra receber as notificações. No final do vídeo, se gostar, dá o seu joinha e deixa o seu recado, né Clodinha? Bora conhecer esse Brasilzão com a gente? Bora viajar! Vamos conhecer São Lourenço do Oeste e Santa Catarina. Bora viajar, amigos Galeão! Amigos Carboneiros, estamos saindo de Ampere, no Paraná, para São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. Sairemos de uma altitude de 600 metros de Ampere para uma altitude de 895 metros do nível do mar, que é de São Lourenço do Oeste. Isso quer dizer que a gente vai subir nesse trajeto 295 metros. Será um percurso de 111 quilômetros, que faremos em uma hora e meia, através da PR 182 e PR 483, que nos leva até Francisco de Beltrão. Seguiremos pela PR 180 até Marmeleiro e depois, através da PR 280, a gente vai até Renascença e Vitorino. Em Vitorino, a gente pega a PR 158, que a gente segue até São Lourenço do Oeste. Então iremos percorrer cinco rodovias diferentes nesse trajeto. Uma região fantástica. Vale a pena conhecer essa região do Paraná, muito bonita, muito verde, muitas lavouras, locais fantásticos. Vamos conhecer com a gente São Lourenço do Oeste e Santa Catarina? Retornando-nos a Santa Catarina? Seguimos viagem! É isso, amigos caroneiros! Estamos em São Lourenço do Oeste e Santa Catarina. Vamos conhecer a sua história? Vale viajar com a gente! São Lourenço do Oeste é um município brasileiro localizado no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, na região do Oeste. Faz divisa com os municípios catarinense de Irati, Formosa do Sul, Jupiá, Novo Horizonte, Campo Herê, São Bernardino, Saltinho e com os municípios do Paraná, Renascença e Vitorino. Está distante da capital, que é Florianópolis, em 662 quilômetros e a sua fundação é do dia 21 de junho de 1958. Com uma área total de 356 quilômetros quadrados, possui uma densidade de 66 habitantes por quilômetro quadrado. O seu clima subtropical, com uma altitude em relação ao mil do mar, de 895 metros. Seus indicadores de DH são considerados altos, 0,749. E o PIB per capita, segundo o IBGE de 2020, é de R$ 49.081,00 por habitante. São Lourenço do Oeste São Lourenço do Oeste está situado no noroeste catarinense, sendo que os primeiros habitantes, a maioria de origem italiana e alemã, instalaram-se no município em 1948, vindo de diversas partes dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A colonização, propriamente dita, ocorreu na década de 1950, efetuada pela empresa colonizadora Saudades Limitada, com sede em Chapecó. Tendo instalado na terra, que mais tarde viria a ser São Lourenço do Oeste, a primeira indústria da região, uma serraria. Distrito criado com a denominação de São Lourenço, expovoado pela Lei Municipal nº 23, de 22 de agosto de 1951. Desmembrado do Distrito de Campo Herê, subordinado ao município de Chapecó. Elevado à categoria de município, com a denominação de São Lourenço do Oeste, pela Lei Estadual nº 348, de 21 de junho de 1958. Desmembrado de Chapecó. A emancipação do município ocorreu no dia 26 de julho de 1958, data comemorativa do aniversário do município. Em 2 de fevereiro de 1961, o primeiro nome dado a São Lourenço do Oeste foi Catanduvo, por existir aqui um tipo de vegetação com este nome. Depois, passou a chamar-se Bracatinga. A origem deste nome deve-se ao barracão da empresa colonizadora Saudades, construído com madeira desta espécie. Árvore semelhante a acássia, abundante no lugar. O nome de São Lourenço do Oeste surgiu com a fundação da paróquia de São Lourenço, prevalecendo a partir daí o nome do São. Chegamos em São Lourenço do Oeste, amigos caroneiros. E aí Claudinha, estamos em São Lourenço do Oeste? Estamos. Feliz caroneiros, chegamos aqui ó, estamos em São Lourenço do Oeste. Vamos dar uma caminhadinha, conhecer um pouquinho a cidade e mostrar pra vocês aí. Bora conhecer com a gente aí. Vamos aqui em São Lourenço do Oeste, caminhando e trazer mais uma cidade pra vocês aqui de Santa Catarina. Estamos aqui. E aqui do nosso lado nós temos a igreja da Matheus. Vamos dar uma olhadinha se ela estiver aberta e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho dessa igreja aqui. Vamos conhecer a igreja por dentro? Vamos lá. nos meus contos. Aprendedra Dancing Pink Oeste e Tri tomar uma panha muda deimana com a żelda, de legal já pega o briga em menos永三 app, vai para a gente nessa igreja habitância. E aí Librese, sempre queixa um pouco mais, mais para assertivo de outra gente já que diz que oอง para a gente tem. Vamos encontrar pra passar isso aí antes novamente aqui, Vamos logo para dizer no MRPA muda pra ser nossa comum e águas. Otrosор preparados em alguns para eles, vamos lá conhecer até o respiro. Um bom limite que ser bravo um chamado núrenço do que aquela aparênciaada mas Isso aí amigos galera, né Claudinha? Estamos aqui em São Lourenço. Isso aí. Vamos agora conhecer aqui pra baixo, depois a gente tem que conhecer a praça, né Claudinha? Tem um pequeno bosque aqui do lado da igreja, as árvores nativas dá uma sombra boa. Antigamente a gente fazia um churrasco aqui embaixo, Claudinha, as festas eram por aqui. E aqui é o centro de São Lourenço, cidade bem bonita, né Claudinha? Um momento aqui pra cá. Olha que legal, pessoal. Bem bonito aqui, né Claudinha? Aqui na fila nós temos uma praça grande, um parque, alguma coisa, né Claudinha? Olha só que bonita a cidade aqui, é bem ampla as ruas, ó. Pessoal bem gentil aí, para o carro, né Claudinha? Vamos dar uma olhada pra cá. Isso aqui é um monumento ao fogo olímpico da Grécia. Aqui nós temos o conselho tutelar, tem os pinheiros, enfeite, né? Tem uma pista que o pessoal anda de esqueleto ao redor aqui, ó. Tem quadros, tem quadro aqui de basquete, pra vôlei, vôlei de areia, é verdade. Lá estão fazendo uma pista de skate e aqui tem um parquinho pras crianças e tem um campo suíço lá de grama sintética. Aqui nós temos o Comitê do Esportivo Municipal de Ginásio Esportes e aqui na frente a prefeitura em São Lourenço do Oeste. Nós caminhando aqui pela cidade trazendo imagens pra vocês. Nós estamos sem o Droner, pessoal, nesse vídeo. Vocês não vão ter imagem de Droner, porque a gente perdeu o Juvenal. E alguém te apecou aí se encontrar o Droner aí, um Mini, que foi perdido aí perto aí do feirão do Produtor Rural aí. Por favor, devolvê aí, pessoal. Vou postar embaixo aqui o telefone pra que vocês possam entrar em contato comigo e me ligarem. Muito obrigado. Olha, pessoal, que legal. Marco do Cinquantenac. Se você quiser ler, é o São Paulo do Livre. E aqui, pessoal, a nossa direita aqui nós temos uma Academia ao Livre. Para as pessoas fazerem atividades físicas. Bastante equipamento aqui, bem amplo aqui. Equipamentos um pouco diferentes, às vezes tem o costume de encontrar, mas são bem rústicos os projetos assim. Equipamentos bons. Aqui, pessoal, tem até amortecedor, ó. Fazer uma força nas pernas. Essa é a Academia ao Livre aqui, que são áreas do Oeste. O Sky Reforma aqui o pessoal tá ampliando. Aqui, fazendo a quadra de skate. Nós vamos pra cá agora. Isso aí. Dá uma olhadinha aqui, Claudina. Uns bonecos, ó. Tem alguns brinquedos pras crianças aí. Tá seco, tá bem calor. O tempo se arma pra chuva, mas chove pouco. Olha que legal. Olha os bonitos aqui, né, Claudina? É. Aqui é o parque, então, que a gente estava agora, né? E agora a gente vai caminhar para o Centro aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade aqui. Vamos lá. Oi? Está bem calor hoje. Está em torno uns 28 graus. Mas a sensação, devido a umidade do ar, dá a impressão de que está uns 30 e poucos graus de calor abafado. Olha o pessoal pra cá, como é morro aqui, ó. A gente vai caminhar pra cá. Vamos conhecer um pouquinho pra lá a cidade, que é o lado mais antigo de São Lourenço. A cidade está aqui desenvolvendo bem, né, Claudina? A pessoa que tem ciclo vir em todas as ruas, ó. As ruas são largas. Vamos estar planejadas, né? Estamos em São Lourenço do Oeste. Uma cidade que fica aqui bem mais catarinense, próximo da divisa com o Paraná. Aqui nasceu a Paraty Biscoitos. Você, amigos caroneiros, estamos caminhando em São Lourenço do Oeste. Vamos lá por cima. Vamos! O nosso caminho aqui é para São Lourenço, né, caderninho? Isso aí. Aqui é a Paraty, tem uma academia livre aqui, olha que legal. Aqui é a Prefeitura da cidade, aqui de São Lourenço. Aqui pessoal na frente é a Praça da Liberdade, onde a gente viu antes aquelas quadras, bastante brinquedos para crianças que estão ampliando a Praça da Liberdade. Aqui é o Ginásio Sport, funciona aqui o Comitê Desportivo Municipal, as principais ruas aqui do São Lourenço tem faixas ciclovinas, estacionamento dos veículos e duas pistas para veículos, entre a calçada e os pedestres. E aqui em frente à Praça da Bandeira, nós temos aqui a Câmara de Vereadores da cidade. Essa é a Câmara Municipal de Vereadores. Olha aqui, um chapariz. Olha que bonito! Espaço cidadão, pagamento jovem, acervo em memória e revidoria. E aqui ao lado da Câmara temos o Banco do Brasil. Bem bonita a cidade, né Claudinha? Olha pessoal, que sombra bonita aqui, olha! Olha só! Essa rua aqui, bem arbolizada. Canteiro bem grande no meio. Olha que legal! E no centro de São Lourenço do Oeste. Olha aí que rua larga! O pessoal para aqui na faixa, olha! Olha que show! Estamos aqui caminhando pela cidade e conhecendo a missão para vocês aí. Olha a São Lourenço do Oeste! Agora nós vamos conhecer a praça aqui, a Praça da Bandeira. E aqui tem o trenzinho do Donoel com a gente. Aqui o pessoal tem uma tiradinha aqui, né? Desprotegida da chuva, né? Aqui estão montando um palco aí, pra eventos. Aqui o presepe gigante. Aqui na praça aqui. São Lourenço do Oeste. Aqui a casa não tem não! Isso aí! Informações da história dessa praça aqui. O que quiser é o pessoal pausa o vídeo aí. Pode aproximar a imagem aí, ver as fotos com detalhes. Agora nós vamos caminhar por aqui, né Claudinho? Aqui nós temos uma placa. O que será que é esse aí? Vamos ver o que diz aqui. Monumento e Vítimas do Covid, Claudinho. Palco, banheiros. Aqui é pista de skate, né? E ali a Igreja do Marte São Lourenço. Aqui em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. É o Parquinho das Crianças. Lá tem banheiros públicos. Essa é a Praça da Bandeira. Tem uma rampa de acesso aqui, pessoal. Os dois lados aqui. Em direção aqui a Igreja. Igreja é uma frente aí. Olha que legal aqui, pessoal. Bem amplo aqui. Aqui tem uns presentes. Bota pro Papai Noel. Aqui tem pergolado. Isso aí, amigos, galera. O tempo tá se armando pra chuva. Nós estamos aqui. Claudinho, vamos lá visitar o Tio Arsenio e a Tia Irene. É isso aí. Vamos lá. Claudinha! O que é que nós estamos aqui? Aqui na casa da Tia Irene. O que é bom? Tudo bem, Tia? E aí, Tio Arsenio? Tudo bem? O que é bom vocês terem vindo? Essa aqui é meu tio. Olha aí. Beleza. Irmão do meu pai. Isso aí. Estamos em São Lourenço do Oeste. Vamos filar um chimarão, né Claudinha? Claro. E aí, Claudinha? Aê. Estamos em São Lourenço do Oeste, né? Uma bela cidade, né, Claudinha? Surpreendeu, né? Nossa, muito linda. Verdade mesmo. Muito bonita, né? E recebendo visita. Recebendo visita. Na casa do tio. Na casa do Tio Arsenio, né? Verdade. E olha quem tá aqui conosco. Aqui. Moacir, Onópolis Borowski. Temos se sentindo valorizados também, morar numa cidade. Eu acho que vai ser prefeito, viu? Eu acho. Ele tá com a sua esposa. Regina Sborowski. Dona Regina, seja bem-vinda no Galileu. E aqui nós temos a minha prima. Carme. Oi, Carme. E aqui quem nós temos? Que a Mel tá conhecendo nós aqui. Gente, gratidão por vocês terem vindo conhecer nossa casa. Ficamos muito felizes por vocês terem vindo aqui. Desejo que vocês tenham muita felicidade. Que tenham passagem muito linda. Pra mostrar coisas boas que o Brasil tem. Isso aí, gente boa. Fazendo amizade e conhecendo a cidade, né, Claudinha? Verdade. É o nosso objetivo, né, Luiz? Nosso objetivo, isso aí. Vamos aí. E aí, Claudinha? Oiê. Bom dia. Oi, tia. Tudo bem? Oi, tudo certo? E aí, tio? Como você tá? Beleza, tamo. Olha nós aqui, vamos dar uma passeada agora, né? Um passeio, né? Vamos fazer um passeio aí. Vamos lá conhecer o santuário? Com certeza. É isso aí. Valeu já. E aí o Gabriel aqui na frente, ó. E aqui, ó. Tamo com meu tio aqui, né, tio? Isso aí, é. Pra fazer nós aqui pra conhecer o santuário aqui, né? Aqui é o santuário aqui. É. O santuário aqui de São Lourenço. Isso é o santuário aqui do Jubilar. Da encarnação. Aqui o pessoal tem uns bancos, ó, quem quiser sentar aqui. E aqui na frente tem uma área de mata. É aqui que tem a trilha, tia? Trilha da caminhada? Trilha da caminhada. Trilha da caminhada. Ó, vamos dar a caminhadinha, Cláudia? E aqui tem um local pra botar as bicicletas. Aqui tem a trilha. Lá em cima o pessoal é a Carols, antiga Paraty. E aqui é o campo de futebol, onde praticavam os campeonatos do Moleque Bom de Bola. Agora tá meio paradão, né? Não tão mais fazendo. O que que é? Ah, não sei. Não, não é esse. Não é esse aí? Olha o pessoal que lugar bonito aqui. Aqui é um colégio de integral. E aqui nós temos o santuário. Olha que lugar bonito aqui, gente. Na frente do santuário aqui de São Lourenço. Um lugar bem agradável. Essa é a trilha aqui do santuário. Tem uma trilha boa pra caminhar aqui. Dá uns 500 metros de trilha. Um lugar bem calmo, tranquilo. Silêncio agradável. A gente escuta os cigarros cantando. Mas o dia amanheceu bonito, né tio? Ah, foi. Um dia lindo, né? Um dia bem legal. Conta o que que vai ter de almoço hoje, tio? Olha o que que o tio tá vindo falando aqui, ó. Olha só uma coisa aqui, gente. Ó, isso aqui é um churrasco. Hummm. Olha aqui. Tudo churrasco. Não, olha aqui. Tudo chique. São carnes nobres. É. Hoje vai ter churrasco aqui, né tio? Visita especial. Tem que agradar bem. Porque se não, eu não volto mais, né? E eu gosto muito. Muito obrigado. Obrigado. Legal. Show de bola. Pessoal, o que que tá acontecendo aqui, ó? Porquinho, a carne de gado aqui, ó. Coisa mais linda aqui. Espero que o pessoal tenha gostado da nossa vida aqui por São Luísa do Oeste, né? Nossa, cidade linda, maravilhosa. Muito bonita, né? Conhecemos pessoas. Estão nossos filhos. Estamos aqui, ó. E agora a gente segue viagem, né, Claudinha? Obrigado, tio. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. E agora a gente segue pra Jupiá. Vocês vão com Deus e agradecemos a visita. Obrigado. Vamos embora, ó. Muito obrigado. Obrigado pela visita de vocês. Por sentir saudade. Show de bola. Obrigado. E nós de vocês, viu? Vamos para Jupiá. Tchau. Tchau. Tchau.